Amigos telespectadores, o programa Com Pé na África hoje mudou um pouquinho e com muita razão. Então, veja bem, a TV Mundo está fazendo um projeto para enviar nossos funcionários, comunicadores a diversas regiões do mundo. Um grupo já esteve o ano passado na Europa, outro foi agora a outra parte da Europa e também nosso comunicador Bucassa, que dirige muito bem esse programa, também foi agora mais um país diferente, um país colorido, um país bonito, grande, que é o continente africano. E com ele foi a jovem jornalista da nossa TV, que é a Jaqueline Isbenel. Eles estiveram há pouco na África, voltaram agora no sábado, e nós, então, tomamos a liberdade para entrevistá-los, falando, claro, sobre o grande continente que é a África. São diversos países, muitas línguas, uma cultura riquíssima e nada melhor do que o nosso comunicador Bucassa, que vem de lá, mas já é praticamente brasileiro, porque está há muitos anos aqui, e a nossa jovem jornalista talentosa, que é a Jaqueline Isbenel. Então, ambos estiveram lá e hoje nós temos o privilégio de cumprimentá-los. Antes, vamos deixar eles falar um pouquinho, aí vamos trocar algumas ideias para saber qual foi a experiência que eles estiveram nesses 10 ou 15 dias que passaram lá. Bucassa, você que é o dono do programa. Pois é, senhor Nilo. Alegria. Alegria toda minha. Eu tive um grande prazer em fazer essa jornada, acompanhada pela minha parceira Jaqueline, que é a produtora aqui do programa, também que é uma jovem jornalista. e tivemos aí, eu tive um grande reencontro com a minha terra, a minha terra de origem, o continente africano, eu sou da República do Congo. Estive ao lado, eu estive na Angola e estivemos em Moçambique, Maputo, e onde a experiência foi extremamente maravilhosa, assim, para mim, inclusive, foi uma grande retransformação interna. Voltamos com o belo de um material, né, Jaqueline? Muito bom. Tivemos num espaço de 10 dias, praticamente com 8 dias, sendo 3 dias em cada país de espaço realmente reais para poder trabalhar, onde tivemos um resultado extremamente inesperado, né, em termos de qualitativos e quantitativos, que voltamos com média de 12 programas para serem aí exibidos na TV Mundo, né? Então, assim, só para dar uma ligeira introdução e vou deixar a senhorita Jaqueline também dar sua impressão e a gente começa o nosso bate-papo. Então, vamos ouvir a jornalista Jaqueline. Essa experiência, essa viagem para a África, jornalisticamente foi uma experiência, assim, incrível, porque a gente vê a cultura, a gente conhece a cultura de outros povos, a gente sente o olhar das pessoas, a gente anda nas ruas, a gente vê como eles se vestem e existem várias semelhanças entre eles e os brasileiros. Certo. Bom, se eu entendi bem, vocês estiveram na África portuguesa, que é Angola e Moçambique, dois grandes países, né? Agora, o que vocês notaram na cultura desses dois países africanos? O que chamou a atenção de vocês, especialmente da jornalista, que é brasileira, ou Bucassa, claro, africano, mas são países diferentes. Ele é da lá, originário da Belga, né? Da Congo, né? Do Congo. Congo. Então, o que vocês acharam aí de interessante na cultura africana desses dois países? Olha, eu vou começar aí, Jaqueline, dá o seu parecer. Primeiro, é muito difícil você falar de cultura no espaço tão breve de tempo. Cultura é uma coisa, é algo muito amplo, né? E muitas vezes vem de milênios, né? Então, o que eu pude perceber nesse reencontro, eu, como já tenho, de uma certa maneira, eu sou criado nessa cultura, nesses modes de visão do mundo, nessa educação que está baseada na educação africana, congolesa, enfim, que é vizinha de onde eu venho, é vizinho da Angola, né? De Lubumbaxim, que ali faz a divisa com Angola. Eu sou da, eu sou Luba, né? Essa é a minha etnia. Pude reencontrar amigos do meu pai que me receberam lá, que são lubas também, em Luanda. Em Maputo, pude reencontrar irmãos que me ajudaram, como o Stuart Sukuma, que é um grande artista, mas que teve uma conexão muito grande e o tipo de conexão que a gente entende como maneira que os africanos fazem para conseguir até sobreviver num lugar onde existem vários problemas. A gente se pergunta como é que as pessoas fazem para chegar a isso, mas há muita troca, há muita... não há um lugar onde a educação é baseada no egoísmo, né? A educação é baseada numa coisa coletiva, onde você, se você não tem isso, você me passa isso, a gente une as forças e a gente chega num lugar que é bacana para a gente continuar caminhando. Então, assim, a cultura é diversificada, a África é um continente muito grande, escolhi como roteiro inicialmente Moçambique e Angola por serem lugares que têm a língua portuguesa, mas que, como qualquer outro país africano, as culturas locais e diversos são culturas extremamente africanas, embora haja a miscigenação, haja as influências das ex-colônias como Portugal, etc. e tal, vivemos num mundo globalizado. Mas é difícil você falar em pouco tempo como que é a questão da cultura, mas, assim, de uma maneira geral, são pessoas muito solidárias, são pessoas que têm uma dignidade muito grande, que você vê, assim, nos olhos, são pessoas que, apesar dos problemas ou não, são muito sorridentes, muito fortes, né? Muito prontas para achar soluções para continuar vivendo, né? Muito positivas nesse sentido, né? Isso, assim, de maneira geral, o que você percebe é uma grande força, uma grande alegria para se colocar e continuar vivendo. Isso é um traço, assim, muito... E a dignidade, são pessoas que olham nos olhos, de maneira geral. Então, essa é uma coisa que eu pude perceber, que eu conversei muito com a Jaqueline, a gente conversava muito, porque a gente estava numa viagem onde a gente tinha que... Trocar ideias. Trocar ideias, né? Muito bom. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas voltamos aqui. Fique aí conosco, tem muita coisa bonita sobre a África portuguesa.